Eu tenho um sonho, um desejo, quando enfim ao céu chegar Que é ver meu Cristo em sua glória e poder o abraçar Lá hei de ver mamãe querida e também os amigos meus Mas quero mesmo é ver meu Cristo e com Ele sempre estar Enquanto sigo o meu caminho, nessa jornada ao céu Mas vence sem ser e sem amigos, me sentindo sem valor Mas eu vou com a certeza que Jesus comigo vai Eu estarei pra sempre com meu Deus no eterno lar de amor Em meu viver algumas vezes eu pensei em desistir Mas eu orei pedindo a Cristo como as forças pra seguir Ele atendeu meu pedido e me deu forças pra lutar Agora sempre vai comigo, na jornada que me leva ao céu Enquanto sigo o meu caminho, nessa jornada ao céu Mais vezes triste e sem amigos, me sentindo sem amor Mais vezes triste e sem amigos, me sentindo sem amor Com meu Cristo no céu vou morar Vou morar Em meu viver algumas vezes eu pensei em desistir Mas eu orei pedindo a Cristo como as forças pra seguir Ele atendeu meu pedido e me deu forças pra lutar E agora sempre vai comigo, na jornada que me leva ao céu Eu enquanto sigo o meu caminho, nessa jornada ao céu Eu enquanto sigo o meu caminho, nessa jornada ao céu Mais vezes triste e sem amigos, me sentindo sem amor Com meu Cristo no céu vou morar Vou morar Com meu Cristo no céu Com meu Cristo no céu